Hum, 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 hum. Vamos ver. Oi! Oi! Quero doces! Sammy, os doces não são muito saudáveis. Me dá só um! É melhor comer uma banana. Onde está? Tudo bem, eu vou buscá-la. Certo. Onde estão as bananas? Oh! Bem, escureceram um pouco. Bom, tudo bem. Elas estão boas o suficiente para o Sam. Pegou? Sim, aqui. O que é isso? Bananas! Ah, por que estão tão escuras? Porque são bananas leopardo. Aham, até eu sei como são feitas. Você coloca bananas normais na geladeira e em uma semana elas se tornam leopardo. Sammy, na verdade não dá para estragar bananas. Bem, quase. Realmente. Bem, eu li na internet que você pode aquecê-las com um secador de cabelo e elas vão ficar amarelas novamente. Sério? Bem, então eu li. Está funcionando? Hum, não. Não acredite em tudo que você lê na internet. Ah, tudo bem. Mas na verdade nada pode estragar uma banana. Nada? Quase nada, eu acho. Não acredito nisso. Bem, veja só como fica por dentro. Uau! Suzy, compre bananas normais, não dessas. E vamos tentar várias combinações. Negócio fechado. Olá a todos. O Sam e eu temos um desentendimento. Eu estou dizendo que nada pode estragar bananas. Ele não concorda. O rei Sam, os bananas, os cumprimenta. E? E eu ordeno você que me dê um doce a cada hora. Sim, seu desejo é uma ordem. E, pessoal, apertem o botão de like se gostam de bananas. E assinem o canal se ainda não assinaram. Ei, pra onde você vai, rei das bananas? Devolva as bananas. Ei, devolva. Mas nós concordamos em fazer uma experiência. Que experiência? Já esqueceu? Certo. O que se passa comigo? Pessoal, hoje vamos acrescentar coisas diferentes às nossas bananas. Sal. Pimenta. Açúcar. E mostarda. Urgh! Por que mostarda? Porque é um charme. Está bem. Então, pessoal, o que vocês acham que pode estragar uma banana? Escrevam nos comentários. Pessoal, estas bananas são menores que as normais. E são chamadas de bananas-maçã. Você já experimentou bananas-maçã? Deem um polegar pra cima, se sim. Eu vou experimentar agora mesmo. Uhum. 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 Hum. Parece a banana normal, mas um pouco mais doce. Agora precisamos descascar. E cortá-la. Cuidado com a faca, pessoal. E eu trouxe um prato bonito. Ah, obrigada, Sammy. Agora precisamos polvilhar com açúcar. Lá vamos nós. E com sal. Muito, muito, muito. Vou buscar a mostarda. Aqui está. Ardeu o nariz. Sim. Ela pode fazer isso. Vamos colocar um pouco na banana. Lá vamos nós. E também vamos usar pimenta do reino. E este é um pedaço extra. Hop, vem até mim. Pronto, Sammy. Vem experimentar. Por que eu? Eu sou um slime de teste pra você? Não. Então experimente você mesmo. Certo. Aqui está a mostarda. Uhum. Nojento. Suzy, abra a boca. Não. Abra a boca. Já volto. Ei, onde você vai? Pare. Está bem, vou provar. Hum, é estranho. Mas é bastante saboroso, pessoal. Você deixou um pouco pra mim? Você não queria? Eu não te entendo. Está bem, vamos experimentar com pimenta. Hum. Hum. Bem, está bom. E com sal? Hum. Hum, realmente é muito sal. E com açúcar? Hum, isso é alguma coisa. Está gostando? Hum, parece que também está gostando. Experimente essa. É pimenta. Sim. Muito bem, vamos experimentar. Hum, não é nada saboroso. Sério? Bem, tudo bem. São três a um pra mim. Ei, não. Continue experimentando. Não, acho que dá tudo claro. Amigos, escrevam nos comentários se quiserem ver mais experiências com o sabor das bananas. E dê um polegar pra cima se você gostou dessas experiências. Tchauzinho. Se tivermos muitos likes e comentários, vamos fazer uma continuação. O Rei Samos Bananas se despede. O Rei Samos Bananas se despede. Legenda Adriana Zanotto